Olá, meu nome é Olavo, eu sou professor aqui da Universidade de Física, do Instituto de Física, eu sou coordenador do curso à distância e coordenador também do mestrado profissional e ensino de física. Nós do Instituto de Física estamos agora encampando uma iniciativa da CAPES, que é chamada Ciência 10, que em contato com várias universidades do Brasil, propõe um curso de especialização à distância, voltado para os últimos anos do ensino fundamental. É um curso essencialmente de formador de professores dos últimos anos do ensino fundamental na modalidade à distância. O público-alvo são aqueles professores que atuam nessa faixa, nos anos finais do ensino fundamental e que trabalham com alguma área de ciências. Esse é um curso interdisciplinar, então professores que trabalham com biologia, com física, com química, eles são evidentemente bem-vindos e terão acolhido no nosso curso. Bom, o edital está previsto sair em setembro, acredito que não vai ter nenhum entrave e o início do curso, então, seria em fevereiro do ano que vem, já iniciando mesmo as atividades e é um curso de duração de dois anos, com a realização de um trabalho de conclusão de curso ao final. Então, eu aproveito para chamar todos os professores que estejam tendo acesso a essa comunicação, para que venham, não se acanhem, não. A universidade, ela está aberta a vocês todos, ela não só deseja tê-los conosco, porque vocês são o nosso contato com a sociedade, então nós gostaríamos de tê-los aqui, não só para ensinar para vocês, mas para aprender com a sua prática cotidiana também, porque esse feedback é muito importante para nós. Então, sintam-se imediatamente convidados e vai ser um prazer tê-los aqui conosco.